Este vídeo mostra uma parte do primeiro ensaio do coral Voz e Arte, coral que estes cantores estão ajudando a criar. O coral Voz e Arte aqui na Unicamp, em Campinas, será um coral de concerto cuja meta é ter de 40 a 50 cantores. Nosso objetivo é interpretar, apreciar e divulgar a música erudita, escrita para a coro capela. Então, venha nos conhecer, venha cantar conosco. E aí 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 Amém.